na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Amém. 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 Queridos filhos, hoje é o dia da misericórdia do meu filho Jesus, é o dia também da mãe de Celeste, a mãe da misericórdia, sou a mãe da misericórdia e vim do céu para dizer a todos vocês, quero a misericórdia e não a justiça. Não quero a morte do pecador, pois um pecador morto não serve de nada para o céu, para o Senhor e nem para mim, quero os meus filhos vivos, vivos para a vida eterna, por isso eu vim antes do meu filho para trazer a misericórdia dele à terra mais uma vez. Estou aqui há 32 anos oferecendo continuamente a misericórdia, o perdão do Senhor, a graça, a salvação e a paz para todo homem. Amém. Mas, se continuarem a rejeitar o meu amor materno, se continuarem a rejeitar a misericórdia divina que eu trago, então o meu filho Jesus não terá outra saída, se não em breve instituir a festa da justiça. Antes de vir o dia da justiça, ele me enviou aqui com a sua misericórdia para oferecer o perdão e a salvação a todos que os quiserem. Acolham essa misericórdia meus filhos, pois lhes digo, 32 anos já é muito tempo, muito tempo de misericórdia e foram poucos aqueles que acolheram esta misericórdia, poucos os que deram frutos de tudo aquilo que eu vim do céu aqui para oferecer. Se continuam desta forma, desprezando as coisas do céu e procurando unicamente as coisas da terra e a vontade de vocês, já não haverá mais misericórdia e essa misericórdia acabará e de repente vocês se verão frente a frente com o justo juiz de todas as coisas. Por isso meus filhos, por isso meus filhos, convertam-se, acolham a misericórdia que eu trago mais uma vez e deem o seu sim ao Senhor. Rezem o rosário todos os dias, rezem o terço da misericórdia todos os dias, para que vocês possam ser dignos desta misericórdia. Ainda que o pecador tivesse cometido todos os crimes do mundo inteiro, se recorrer à misericórdia do meu filho e a minha, com amor e confiança, Sobretudo rezando o meu rosário e o terço da misericórdia, este pecador alcançará a misericórdia. Convertam-se, não há mais tempo a perder com as coisas passageiras deste mundo. Dediquem-se às coisas do céu e rezem, rezem, rezem. Ofereçam o trabalho, o estudo e os sofrimentos de vocês ao Pai, para junto comigo alcançarmos a misericórdia. A todos, abençoo com amor agora, de Fátima, de Pomã e de Jacarei. A todos, abençoo com amor agora.